Arnold Clássicos 2017 Estou aqui com o campeão do Clássico Luiz Moreira Beleza Luiz? Beleza Ontem fizemos entrevista Agora estamos fazendo aqui de novo Para ajustar nosso áudio Esse áudio, tudo Isso é muito importante para o marco do atleta Sim É uma grande oportunidade de eu estar vindo participar do Arnold Clássicos Foi a primeira vez que eu subi no palco Graças a Deus tive esse óbito De estar conquistando essa conquista E aí, o que você achou Do overall Da tua categoria Qual foi a emoção de estar subindo no Clássico Você que vem dominando os estaduais E indo bem no brasileiro Que eu te acompanho muito antes do Arnold E aí? Estou gostando muito do evento Os hábitos foram bem justos com a divulgação Com o julgamento E assim, não tenho nada a reclamar Um evento muito de peso Muito gratificante Para o meu currículo como atleta E agora eu pretendo estar disputando o overall amanhã Fé em Deus vai dar tudo certo Ah, o overall ainda amanhã, hein? Ainda amanhã, hein? É, então ainda tem mais Preparação ainda Tem que continuar na dieta Focar no treino Hoje à noite eu já treino ainda Focar na dieta direitinho Amanhã disputar o overall Ah, isso aí E você quer deixar suas redes sociais? O pessoal está te seguindo? Olha, meu Minha rede social é o Luiz Chiclé E é FB, né? Só jogar lá no Instagram Que acha rapidinho E deixar uma dica, né? Para as pessoas, né? Que é um grande sonho De se tornar um atleta Não desista do seu sonho Que todo mundo é capaz Todo mundo pode conseguir Isso aí, Luiz E para finalizar Vamos fazer uma apresentação aí? Vamos, vamos Uma prévia? Ou está escondendo para amanhã Para o overall? Não, não Tranquilo É isso aí, Luiz Quer deixar algum agradecimento especial? Agradecer meus patrocinadores Que me deu a grande oportunidade De estar participando desse evento Que eu acho que sem eles Eu não conseguiria chegar aqui sozinho E assim, eu só tenho a agradecer 2017 já foi um ano de muita glória Muitas conquistas para mim É isso aí, finalizando aqui Abraço a todo mundo Valeu, pessoal Nunca se dê como vencido Tamo junto Nunca se dê como vencido